O Lampião foi aberto. Neto escolheu a Chama Vermelha e deu a Chama Verde para o Rodrigo. A Chama Verde foi aberta, que era... A partir de agora, a baia desta semana terá quatro moradores e o quarto morador será o dono do poder. Neto abriu o poder da Chama Vermelha e escolheu a opção de se imunizar. Sabrina colocou direto na roça o Guilherme. Diego e Thais empataram com três votos cada e Sabrina teve que desempatar e escolheu como segundo roceiro o Diego. Diego então puxou Lucas da baia e ficou a roça formada com Diego, Lucas e Guilherme. O que vocês acharam desta roça formada? Para quem vocês estão torcendo para voltar como fazendeiro? Tchau, tchau.